Eu depositei mais cedo 450 doll né, a gente abriu as caixas grátis, já pegamos uma faca de graça, ainda tem 630 aqui né. Essa aqui na event vai mais uma, isso aqui devolveu os 30 doll, tem 33 doll aqui ainda que é bônus. Vamos caralho, vamos! Depois de sangrar muito, irmão eu não sangrei nada. Eu depositei 450 dólares com as caixas gratuitas aqui do csgo.net, eu já até gravei, tem vídeo no YouTube, eu ganhei essa faca aqui de 100 dólares, agora eu acabei de pegar com o bônus uma faca de 300 dólares. Já saquei do site 400 dólares e eu ainda tenho 450, ela vale 1600 reais, vai pra vocês aí. Vamos ver ela no jogo, coisa linda. Olha o daimond, aqui o diamante aqui irmão. Veio com o daimond no backside. É o diamante, é o pattern do diamante, é o pattern mais raro que tem, obviamente tem que estar no playside bem localizado pra ser o mais raro né. Aqui no caso veio no backside e veio numa região aonde pega um pouco da lâmina aqui, mas é um diamante. E não é nem meio diamante, é um diamante por completo se você for ver. Deve ser um overpay de no máximo uns 30, 40 doll, tipo, acho que até menos, uns 15, 20 doll, mas já é um overpay, velho, eu não tenho certeza. Quem entrar com o QR Code primeiro ganha um depósito pra gente tentar pegar uma faca. Nivaldo Pedreiro. Vamos lá, vamos depositar aqui pra ele o pão sorte 50 doll. Olha o fé, velho, naquele jeitão. Hum, gut de 109 aqui, ó, gut por gut, né. 0.68. Tudo no modo rápido. Capuleta. 1, 2, 3, 4. Tudo no modo rápido, velho. Ganhou, ganhou, não ganhou, paciente. Imagina se dá bom, velho. Imagina se vai ali bem no centro. Fica de olho naquele azulzinho ali do centro, velho. Fica de olho. Ai! Tá lá, velho. Tá lá, ganhou, ganhou, ganhou. Provebly Fair, coisa boa, mano. Tá lá, ganhou. Depositamos 50 doll pra ele. Usando o cupom sorte 50 virou 70 naquele jeitão. Ele ainda vai poder participar do sorteio mensal de duas Alpes e Medusa. Vai poder participar dos dois sorteios relâmpagos que tá rolando na live de hoje. Caralho, tu tem uma faca float 0150002. Caralho, Nivaldo. Mano, a tua Shadow Dagger é a top 1 mundial field tested. E essa Shadow tem nada mais, nada menos que quase 5 mil unidades. Top 1 mundial. Vamos dar uma olhada na gut dele. Vamos de ganhar pra ele aqui essa gutzinha, coisa linda. Toma ali. Meu Deus! Por que que é fake blue jam? Porque se não tivesse dourado e cinza aqui no meio, seria forrado de azul. Tem azul da ponta até o final, mas tem um pouquinho de dourado no meio. Se fosse tudo, era blue jam tier 1. A famosa fake do fake blue jam. Caralho, que coisa linda. E tem azul tanto no play side quanto no back side. E um azul bonito, aquele azul blue, tá ligado? Coisa linda, parabéns, meu lindo. Coisa linda, mano. O inscrito tem uma... Como que fala? Alguma coisa que não tem outra no mundo. Uma palavra que define. Que não tem outra... É uma única, né, velho? Exclusiva. Mas tem uma palavra mais forte pra isso. Uma iguaria. Ele nem sabia, pelo visto, que era top 1 do mundo. 1 dólar virou aquela faca fake blue jam, mano. 0,68% de chance virou a faca fake blue jam pra ele. E a gente depositou 50 dólares usando o cupom sorte. A pena. Fica de olho no azulzinho central, velho. Fica de olho no azulzinho central. Vamos. Vamos. Fica de olho no azulzinho central, velho. Fica de olho. Fica de olho. Mas eu acho que aqui a gente já tá tentando ser guloso, tá ligado? Aqui já é aquela questão... Nossa. É a questão da gula, velho. Já deu bom. Qual a chance de dar bom de novo, saca? Já ganhamos a faca. É a gula, velho. Isso aqui é a gula. 10 dólar. O que eu vou fazer? Eu vou abrir as caixas de graça dele. Acho que essa... É. Essa xerife já dá pra abrir. Abrir as caixas de graça dele aqui. Aí a gente pega e dá um a unha na luva. É. O site tá bugado. Tá escrito Aberir. A tradução do CSGonet. Nossa. Quem fez a tradução do CSGonet tá de parabéns. Meteu um Aberir. Será que foi algum mula do chat que fez a tradução do CSGonet? Toma ali. Bom, meus lindos. Mas pelo menos a gente depositou 50 dólares pra ele. Saímos com uma faca. 650 reais. 650 reais. É uma faca de mais ou menos 125 dólares. Então a gente transformou 50 em 125. Ele vai poder participar do sorteio mensal de duas Alpes Medusa mais cinco facas. Basta depositar no CSGonet usando o cupom SORT. O cupom SORT vai dar os 40% de bônus no depósito. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar o sorteio mensal. Então depositou um dólar, tem uma chance. 10 dólares? 10 chances. Então tipo, além do depósito ele ter lucrado, ele ainda vai ter a chance no final do mês de levar uma Alpes Medusa. ou uma das cinco facas. Coisa linda, irmão. Parabéns. E essa faca ainda veio muito linda, né? Um dólar virou uma faca fake Blue Jam na conta do inscrito. Coisa boa. Esqueça tudo. CSGol.net